E aí E aí E aí E aí E aí Maquina o que diabos está fazendo Maquina o que diabos está fazendo Maquina o que diabos está fazendo Maquina o que foi que foi que a Pare com isso Não O que está acontecendo aqui Só para o se o troll der um beijo numa versão Vá a merda Troll, dê um beijo no Absol agora O troll pode dar um beijo em mim também Calcissniade Legal, todos querem me beijar Tambi quero lamber suas genitárias Vá a merda Absol Eu até me esqueci porque estou dançando Show of Tchau 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 Tchau